EV1 TV é forma total hoje aqui na cidade de Sumaré, do meu lado é Carol, Chapéu Brasil, cada dia os melhores eventos de toda a região. Hoje tem um arraiá de chapéu com muito forró, né Carol? É sim, tô ansiosa, aguardando aí. Gosta de forró, Carol? Ah, eu gosto um pouquinho, hein? Vai curtir, vai arrastar o pé até o final, né? Ah, ainda mais que eu sou da terra e aí eu já, eu gosto bastante. Olha, eu vou falar pra você, a gente vai vir curtir aqui hoje arraiá, começou junho, né? Junho é mês junino, claro, muita festa pra galera, né? Sim, sim, bastante, é um mês bem legal, né? Tem bastante festa junina, rodeio também. Gente, vamos conferir arraiá Chapéu Brasil pra você, começando agora aqui na EV1 TV. Olá, Carol Costa. Hoje tô aqui em Sumaré, no Chapéu Brasil, tô aqui com um dos maiores forrozeiros das vaquejadas nordestina, o Paulo Júnior. E ele vai falar um pouquinho pra gente, qual que é a expectativa do show pra hoje. Carol, satisfação imensa ter vocês aqui com a gente, fazendo a cobertura do nosso evento. É sempre uma alegria muito grande a gente poder trazer a nossa cultura nordestina, que é o forró e a vaquejada, pra São Paulo, pra capital. E quando a gente vem aqui pra essa região, é melhor ainda, né? A gente tem uma galera massa do nosso nordeste que é aberta nessa região aqui também. Então, eu acho que o show promete hoje aqui no Chapéu Brasil. Eu fico feliz demais em poder participar dessa grade aí hoje e pela oportunidade só tem a agradecer a todo mundo aí. Muito bom. E daqui pro final do ano tem alguma novidade? O que que tem pra gente? Vem saindo alguma coisa quentinha? É, a gente tá sempre gravando, tem muita coisa boa, CDs de novo, projetos pra DVD, clipes, né? Se Deus quiser, aos poucos a gente vai mandando aí pra galera e todo mundo aí ligadinho. Segue o véio aí, Paulo Júnior, o véio chegou, é estouro, vamos nós! Legal, muito obrigada, bom show, sucesso, mas... É nóis, obrigado Carolzinha, obrigado a todo mundo aí, curtindo a gente, valeu demais, é nóis! Carol Costa, para a Evelha TV. Olha a Raiá, Chapéu Brasil, do meu lado o Valzinho Lima, ele que vai fazer uma participação aqui, vai cantar, vai brilhante. Tá a festa de hoje, Valzinho, fala pra gente, muito artista passando pelo palco hoje, Arraiá, no Chapéu Brasil, em Sumaré, qual que é a emoção de estar nesse super palco? É, uma satisfação muito grande, né? Boa noite a todos, aí uma satisfação muito grande, uma festa muito maravilhosa, o Chapéu Brasil aqui, pra todo mundo aqui. A casa maior da região aqui, top demais, Devinho Novaes, Júnior Viana, Valzinho Lima, Júnior Vaqueira agora tá no palco, arrebentando, bom demais. Legal, quem quiser contratar Valzinho Lima, telefone de contato? É, RS, Indipocações, 199-8926-3305, e pelo próprio Mb3, também tem as redes sociais lá, Chico Maravilhoso, suamusica.com, baixa a nossa música lá. É isso aí, Valzinho Lima, aqui no Chapéu Brasil, pra você hoje, Arraiá, Espresso. E aí, Valzinho Lima, aqui no Chapéu Brasil, pra você hoje, Arraiá, Espresso. E aí, Valzinho Lima, aqui no Chapéu Brasil, pra você hoje, Arraiá, Espresso. E aí, Valzinho Lima, aqui no Chapéu Brasil, pra você hoje, Arraiá, Espresso.